Estando com a igreja, o irmão Helga se prepara e adora o Senhor, enquanto recolhe e diz-lhe ao pé. É, meu Deus! Senhor Jesus, Deus, salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui rapidamente, então, que Deus tem o nome 11, 19, sobre você, só preste atenção. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Aqui está dizendo que era para os pais não perderem tempo. Toda vez que tivesse como filho, era para falar da Bíblia. Toda vez que tivesse como filho, era para falar da Bíblia. Digamos que estavam o pai e a mãe em casa, e o filho na escola. Tudo aquilo que fosse para conversar, assunto de marido e mulher, era enquanto o filho estava na escola. Era enquanto o filho estava brincando. O filho chegou para ele em casa, fala da Bíblia com ele. Aí você vai ensinar ele a ensinar, apertar, e outra coisa, tem um mistério grande aqui, pastor. Vocês estavam pensando hoje, de tarde, Deus falando comigo. Toda vez que o pai e a mãe falaram de Bíblia com o filho, todo o tempo de manhã, todo o tempo, que tivesse tempo, se o filho estivesse em casa falando de Bíblia, sabe o que ia acontecer? Os filhos não iam ver o pai discutindo jamais com a mãe. O filho jamais ia escutar o pai e a mãe falando mal do pastor. Jamais ia escutar o pai e a mãe falando mal do obreiro. Jamais ia escutar o pai e a mãe falando mal do líder, do jovem. Por isso que muitos jovens saem da congregação, porque chegam em casa, ao invés de ouvir de Bíblia, ficam ouvindo fofoca e descritisco, falatório, falando mal do um, falando dos pais, falando mal do outro. E aí o que acontece depois? Nossos jovens não aprendem a respeitar o líder, nossos jovens não aprendem a dizimar, nossos jovens não aprendem nada. Porque os pais perdem tempo fazendo tudo que é coisa na frente dos filhos e não ensinam coisa nenhuma. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, graças a nós te damos, adeus querido. Porque nesta igreja, pai, os pais e as mães ensinam filhas de mar. Ensinam a ofertar, ensinam a falar de Bíblia, ensinam, meu Pai querido, com aquilo que a Bíblia, meu Deus do céu, meu Deus do céu, maravilha, Deus. Ajuda a tua igreja, pai, ajuda o teu povo, Senhor querido. Abençoe de uma maneira especial cada um dos teus servos, muitas servas, que tenha ajudado esta obra de uma maneira ou outra. Eu te agradeço por tudo, pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus, rapaz, Senhor. Amém. Agora, a Deus, agradecemos a Deus por estar aqui em viajar. Deus nos guardou, né? Tiramos fé e as pazes, mas não da casa do Senhor. Estivamos cotuando lá. Foi uma bênção. Nós já não estávamos morando nos lá. E Deus nos abençoe. Nós estamos aqui. Te desejar, no 10x21, a todos os irmãos, as irmãs, o pastor. Que Deus abençoe, que seja um ano e muitas bênçãos para a tua vida. Quem disse pra você que você não vai conseguir? Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus, ele vai agir. E sobre a sua fé, ele entra em ação. E prova pra você que você é o meu campeão. Ele te estende a mão. Ele te estende a mão. Ele está de pé. É só você clamar, é só você chorar. É só você pedir, que a dança vai chegar. Você me prometer, você pode crer. Vai te abençoar, aleluia. Não tem tempestade, não tem cantabal. Não tem inimigo, nem desculpa. O teu Deus é grande. Me entende em todo o mal. É só você clamar, é só você chorar. É só você pedir, que a dança vai chegar. Você me prometer, você pode crer. Vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem cantabal. Não tem inimigo, nem desculpa. O teu Deus é grande. Me entende em todo o mal. Ele sobra a sua fé. Ele entra em ação. E prova pra você, que você é o campeão. Ele te estende a mão. Ele te estende a mão. Ele está de perto. É só você clamar, é só você clamar. É só você pedir, que a dança vai chegar. Você me prometer, você pode crer. Vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem cantabal. Não tem inimigo, nem desculpa. O teu Deus é grande. Repreende em todo o mal. É só você clamar, é só você chorar. É só você pedir, que a dança vai chegar. Você me prometer, você pode crer. Vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem cantabal. Não tem inimigo, nem desculpa. O teu Deus é grande. Repreende em todo o mal. O teu Deus é grande. Repreende em todo o mal. O teu Deus é grande. Repreende em todo o mal. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus. Nosso Deus é grande. E repreende em todo o mal. Pode preparar o CD, se você vai usar o CD, para adorar o nome do Senhor. E deixe Deus te usar, Senhor. Como a ferramenta nas mãos do Senhor. Deus de poder, Deus de glória. Glória a Deus. Ele é só o reino eterno. Ele é maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. 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 Obrigado. Comprimento, a igreja com a paz, Senhor. Amém. Amém. Tudo o que você passou. Tudo que você perdeu Mas não se identificaram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar